Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar mostrando como você está atualizando aplicativos No seu Samsung S23 FE Para você que tem interesse em estar atualizando aplicativos Mas não sabe como, tem dúvidas Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Você vai estar acessando aí o aplicativo da Play Store Acessando o aplicativo da Play Store Você vai clicar nesse íconezinho aqui da conta Clicando no ícone da conta Você vai estar vindo na opção Gerenciar apps e dispositivos Clicando na opção gerenciar apps e dispositivos Pessoal, pode ver que tem essa opçãozinha aqui Em atualizações disponíveis Então você pode clicar nessa opção E aqui pessoal, vai mostrar todas as opções Todos os aplicativos que precisam de atualizações Então, para você que tem interesse em atualizar aplicativo Só você está vindo nessa área aqui E aqui, caso você queira estar atualizando todos de uma vez É só clicar aqui em opção atualizar tudo Caso você queira atualizar um por um Só você clicar na opção atualizar Que ele automaticamente já começa a atualizar Como vocês podem ver Então pessoal, é basicamente esse o vídeo O vídeo é bem simples, bem rápido Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima